Em Evidência com Emílio Paganin Tudo bem galera? Fala pra gente um pouquinho, quando tudo aconteceu, quando explodiu o sucesso de vocês, muito tempo de carreira deu e levou pra fazer sucesso? Rapaz, explodiu não explodiu ainda até hoje não, nós estamos bem conhecidos, estamos trabalhando bastante. Como é sair de casa e lidar com os fãs de viagem que vocês encontram na pista, né, aeroporto? Rapaz, é bom demais, pra nós é assim, uma gratificação do nosso trabalho, né? Normalmente a gente chega em aeroporto, a galera vem tirar foto com a gente, isso aí é muito bom, sinal que tá dando certo. Conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho atual, os detalhes pra gente. É o nosso novo DVD, gravado na cidade de Curitiba, já tá disponível o áudio na internet, os vídeos a gente tá soltando um por um, já tem vários no YouTube lá. A galera pode conferir, tem a música Bebendo de Torneira também, que tá com tudo aí. Quais são as influências que vocês tiveram quando optaram pela música sertaneja? Rapaz, no começo da carreira a gente ouvia muita música raiz, sabe? É, tinha o Carreira e Pardinho, Zé Mulato Cassiano, Mato Grosso Matias, Chico Rei Paraná, e aí foram mudando, né, aos poucos, né? A gente ouve de tudo, de sertaneja, assim, mas sempre que quisemos fazer um negócio diferente, é, o negócio estilo Conrado Alexandre mesmo, e foi assim, através desse estilo nosso que a gente conseguiu um espaço aí na música sertaneja. Legal, mais uma pra cada um pra gente encerrar, que eu sei que eles estão morrendo de pressa. Eu queria que falasse do trabalho atual ainda, teve indicação de alguém, vocês participaram da escolha do repertório? Com certeza, boa parte das músicas é composição do Alexandre, composição de amigos nossos, né? Já faz um ano que a gente tá selecionando esse repertório, e escolhemos com muito carinho, tomara que a galera goste. Legal. No início da carreira, vocês lutam bastante, né? Até ouvir a música, fazer sucesso em TV, em rádio e tal. Você se recorda qual foi o primeiro programa de TV ou rádio que vocês ouviram pela primeira vez a música de vocês tocando? Você falou, pô, tá tocando em tal lugar, sinal que a gente já tá com o trabalho reconhecido. Rapaz, até hoje, toda vez que toca na rádio, assim, a gente fica muito feliz, né? Às vezes tá na estrada e tal, e hoje a gente já conhece, assim, já criou amizade. Então, por exemplo, eu tô na estrada ali, indo pra alguma cidade, e eu conheço o cara que tá lá no rádio. Eu tenho o telefone dele, eu já ligo pra ele, já. Ah, legal. Fala assim, ó, um abraço pra você aí, toca uma música nossa aí de novo. Então, isso aí é muito bom, né? A estrada, a nossa história criou esse laço, né? Então, assim, hoje em dia, isso acontece na nossa vida. Mas a primeira vez a gente nunca esquece. Eu tava lá, a gente é de Dourados, Mato Grosso do Sul, e tava lá, andando de carro lá e tocou a música. Normalmente a gente ligava e pedia, né? Os outros não ligavam pra pedir. A gente, às vezes, ligava e pedia. Tinha um rapaz lá, chamava Ezequiel Gonzales, de uma rádio lá. Quando batia o horário de pico, que era o horário que mais o povo ouvia, o Alexandre ligava lá. Falava assim, ó, toca aí pra nós a nossa moda. Mas é uma comemoração quando a gente ouve aí. Fica muito feliz. Legal, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Se despeçam aí, rola um trechinho do atual trabalho. A gente que agradece, vamos fazer. Bebendo de torneira, vai lá na capela. Metive então na Jukebox e fiz a seleção da chonada do Zé Riquis, mandando te amo. Celo Cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje oferece Botec, sai plantando bananeira. Liga na rádio e pede lá, viu? Bebendo de torneira. Sucesso já, hein? Obrigado. Obrigado, Cê. Valeu. Eu posso só pedir a vergonha. Eu posso pedir a vergonha. Eu posso pedir a vergonha. Alô, galera. Nós somos a dupla Conrado e Alexandro. Nós também estamos em evidência com Emílio Pagani. Valeu. Em evidência com Emílio Pagani. Amém. Amém. Amém.